Música A grandeza da gaseira Baixou o que ai agora? Música 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 Eu sou frio você agora, bura, viu? Eu sou frio você agora, bura, viu? Eu sou frio e cura em você agora, garçalho. Eu sou frio e cura em você agora. Me sentindo no Beto Carreiro Eu sofri burro e você é novo Vai, sai da frente, cara Acabou a bateria Agora vai pro Acabou a bateria Acabou a bateria Acabou a bateria Tchau, tchau.